Música Boa tarde. Agora nós teremos um evento sustentável, social, integrado, inclusivo ou exclusivo. Tudo depende do ponto de vista. Eu quero chamar aqui... Cadê? Alguém tem um programa? Alguma coisa? Tem a moça do Sebrae que eu não lembro direito o nome dela? Alguém me empresta? Empresta aqui para mim. Tem aqui, então, nós vamos chamar Luli Hadifaria. Sou eu. Nós vamos chamar também Luiz Pavão, gerente de e-commerce da Aslu. Você está por aí, Luiz? Está ali. Está ali. Por favor, palmas. Muito bem. Muito bem. Bonitinhos. Ok. Chega de palmas. Ele ainda não falou nada. Por favor, Luiz. Seja bem-vindo. E também gostaria de chamar... Como é que você é o nome mesmo, moça? Viviane Villela, por favor. Coordenadora da rede. Sou empresário do Sebrae. Viviane é uma velha amiga. E adoro deixar ela nervosa em palco, porque dizem que ela fala bem, mas ela fica tensa. Eu ia falar alguma coisa para vocês, mas eu esqueci. Então, deixa eu olhar aqui. Eu anotei em algum lugar. Sabe como é que a memória me falha? Não. Eu vou falar aqui de alguma coisa muito importante, agora falando sério. Que é uma coisa que poucos pensam e é uma coisa muito importante quando a gente fala em e-commerce. Eu quero só abrir isso antes dos nossos dois convidados falarem. E depois, naturalmente, eu cutucá-los, porque é por isso que me chamaram. Existe uma enorme diferença entre eu ensinar alguém que tem 60 anos e que não sabe usar uma técnica, a usar uma técnica, e alguém que tem 25 anos e não sabe usar uma linguagem, a usar uma linguagem. No Japão, japoneses falam inglês muito mal, porque, na maior parte das vezes, vão aprender inglês depois de uma certa idade. Se você pega e vai para um lugar que não tem energia elétrica e leva uma geladeira para um lugar que não tem energia elétrica, e um sujeito que tem 60 anos e nunca viu energia elétrica, você mostra uma geladeira para ele, ele entende e opera. É só uma técnica. Se você pega alguém que viveu até os 30, sem nunca ter mexido em um computador ou em um celular, e você dá um celular para ele, ele não faz ideia do que fazer naquilo. Porque aquilo não é mais uma técnica, é uma linguagem. Esse painel vai tratar de duas línguas diferentes e não de duas histórias sociais diferentes. Nós temos duas línguas faladas por pessoas que têm hábitos completamente diferentes. Nós temos a língua falada pelos consumidores de classe A, nós temos a língua falada pelos consumidores de classe C. São duas línguas que mal coexistem e que mal falam uma com a outra, e é exatamente por isso que nós temos esses dois convidados para falar. Então, eu quero começar, e eu vou assumir uma posição, eu posso estar completamente errado, e vocês me perdoem por isso, mas eu quero começar pela língua que todos vocês aqui, todos nós aqui, estamos mais familiarizados. Então, eu vou começar pelo Luiz, que vai falar para a gente de um e-commerce da Daslu. Depois eu vou passar para a Viviane falar do e-commerce de pequenos, pequeninos negócios. E isso talvez traga alguma iluminação bem bacana, sob o ponto de vista de o seu consumidor, o seu negócio, e como você fala com ele. Por favor, Luiz. Boa tarde. Bom, podemos colocar a apresentação. Eu vou me apresentar rapidamente para quem eu não conheço. Meu nome é Luiz, eu acumulo as funções, as gerências na Daslu do e-commerce. É um e-commerce que subiu agora, no mês passado. A gente está completando os primeiros 30 dias. Eu estava prestando atenção aqui na palestra do nosso amigo anterior, e estava me vendo em tudo que ele estava comentando. Aliás, queria até parabenizar, é uma marca que eu gosto, e é um projeto que eu admiro, e que também uso como referência para o e-commerce da Daslu. Então, eu acumulo a gerência hoje do e-commerce. A gerência do departamento de CRM, de toda a companhia, e a gerência do departamento de SAC. Sou publicitário, tenho um ambiente de administração, sou especialista em marketing digital. Compartilho a minha experiência em duas instituições de ensino, na Internet Innovation e no Madia. E já passei pela indústria varejo, pela Universal Music, que é atendendo todas as grandes contas de varejo na parte comercial. E trabalhei num, acho que o maior formador aí de gestores, hoje, de e-commerce, na companhia B2W, como coordenador comercial, coordenando as categorias de eletrodomésticos e games. Depois que eu saí de lá, eu ajudei com consultoria, dirigindo algumas empresas e outras com consultoria, empresas pequenas e médias, a montarem seus e-commerce. Bom, eu vou rapidamente mostrar alguns slides do mercado de luxo, que é o mercado onde há... Muito melhor. Não tem problema. A gente chegou por aqui. Acho que foi esse daqui. Acho que eles me sentiram um pouco tenso, era para quebrar o gelo. Aqui, tem um que funciona aqui. Bom. Bom, então, rapidamente, eu vou mostrar alguns slides aqui do mercado de luxo, números, marcas, o que tem acontecido aí nos últimos anos. De novo, com o meu amigo da farm, quando me chamaram para assumir essa operação de moda, eu também... Demora um segundo para... Tem alguém concorrendo comigo. Mas pode continuar aí, não tem problema. Alô, alô. Quando me chamaram para assumir a direção desse projeto, eu também disse que eles eram loucos, porque do mercado de moda eu não conhecia nada, e do mercado de luxo, muito menos. Esses últimos quatro, cinco meses, eu tenho me aprofundado bastante. No mercado de luxo, que é uma coisa que tem crescido bastante, e que vai ser o tema da nossa discussão. O e-commerce de moda, que é novo também no Brasil, e o e-commerce no luxo, que é mais novo ainda. São poucas empresas que estão se aventurando, e no bate-papo posterior, a gente vai poder falar um pouquinho dos cases e de como tem se comportado esse público e esse segmento na internet. Então, o faturamento... Eu coloquei aqui três regrinhas básicas, e eu atualizei isso ontem, antes de vir para cá, para a gente ter alguns dados mais frescos. O faturamento estimado em 2006, de cinco anos atrás, foi de seis bilhões, desse segmento de luxo. O faturamento estimado em 2010, e eu coloco sempre estimado, porque tem as fontes que a gente se baliza, EBIT, para o comércio eletrônico, alguns outros órgãos, mas a gente não tem nem na nossa empresa, às vezes, como fazer o nosso EBIT, daí o nosso DRE no final do mês e no final do ano, por falta de dados. Então, imagina os dados estatísticos. Mas eu uso sempre os que chegam mais próximos da realidade para esse balizamento. Então, o faturamento estimado em 2010, desse segmento, foi de 15,7 bilhões, e o crescimento previsto aí é de 33% para esse ano que a gente está. E aí, Lully, será que isso aqui está funcionando? Foi. Foi. Fatores que impulsionam o crescimento desse segmento e desse mercado. Então, as crises recentes dos Estados Unidos, na Europa, desvalorização da moeda, desde 2008 para cá, faz com que as marcas estrangeiras acabem olhando novos mercados, e o Brasil está nos países que as marcas mais estão investindo, estão e estão olhando. Economia brasileira, que apesar de tudo que a gente tem passado, ela está bastante estável. Créditos e parcelamentos, acessibilidade de juros, e o crédito e o parcelamento, que depois a gente vai conversar um pouco por que no e-commerce ele é possível, e às vezes na mesma loja, na mesma rede, na loja física, não consegue se fazer igual. Crescimento das classes B e C, que a Vivi vai mostrar bastante aqui, detalhado em seguida. Empreendedores investindo no marketplace do luxo. Foi matéria da época, se eu não me engano, semana passada, e tem saído em várias revistas, a briga intensa do Auriemu e do Geresat com o Cidade Jardim e com o Iguatemi. Que isso acaba proporcionando uma concorrência onde quem ganha são as marcas e os consumidores. fatores que bloqueiam o crescimento mais acelerado desse mercado e que não é a exclusividade desse segmento, mas são as altas taxas tributárias que a gente encontra no Brasil. Nós só não temos hoje ainda mais lojas, mais marcas de luxos operando no Brasil, porque, primeiro, que a parte tributária do Brasil é bastante complexa, para quem trabalha aqui com a parte comercial, com a parte de gestão, de e-commerce ou de qualquer varejo, sabe o quanto é complicado a gente entender esse negócio de ICMS, substituição, IPI, imposto de importação. Às vezes a gente faz consulta para a Receita, a própria Receita não sabe nos responder. E quando os gringos vêm para cá, eles olham aquilo tudo e acham que a gente não está entendendo nada, porque é difícil de passar. É difícil da gente que está aqui operando no dia a dia entender o que é uma substituição tributária, quem tributa, quem que marca na fonte, qual que é o IVA, qual que é o percentual. Imagina passar isso para quem vem do mercado, que tem um imposto único, uma taxa simples e que tudo funciona muito rápido. Então, acho que essa é uma das principais barreiras que estão segurando, que seguram o crescimento que poderia ser mais acelerado do que já é. As principais categorias, que são as portas de entrada para o consumo da classe B e da classe C, que vira B e da B que vem para A, a principal porta de entrada são os perfumes, roupas, acessórios e automóveis, que também depois a gente vai falar um pouco aqui no bate-papo. Aqui são algumas das marcas. O peso para a Daslu não é maior por nada pessoal, mas são algumas das marcas mais cobiçadas e alvos do mercado de luxo que tem se instalado nos últimos anos no Brasil. Algumas delas já com operação própria, outras via parcerias e outras chegando agora, no ano que vem, no complexo JK, que é um complexo que eu vou falar também no nosso bate-papo aqui com a Vivi. Aqui o que eu consegui mais atual foi o de 2009, para a gente ter uma ideia da curva do crescimento e de faturamento no mundo em bilhões dessas cinco principais marcas de luxo. E eu vou falar um pouco também das marcas de automóveis, das outras marcas, mas eu estou sempre dando um pouco mais de foco para a parte de moda, que é a parte onde a Daslu está inserida e onde eu estou inserido. uma coisa que acho que vai ser bastante interessante também no nosso bate-papo é a forma de diferença de ambientes, disposição, de comunicação do mercado A para o mercado B, C e D. O mercado A, as lojas vão ser sempre mais amplas, mais clean, Dificilmente você vai ver toda hora vendedores te perguntando posso ajudar? Posso ajudar? Banners com 10 vezes sem juros, compre o primeiro e ganhe o segundo, na compra de dois, o terceiro, você tem x% de desconto. As lojas de luxo, elas são mais reservadas e o cliente de luxo, quando vai na loja, ele não quer ser incomodado. Então, se a gente pegar aqui a Armani, Calvin Klein, eu peguei uma da Daslu, a Daslu, não sei se todos conhecem, mas em um dos ambientes, que é essa da esquerda, o objeto que decora a loja é um helicóptero de verdade. Então, a gente tem lá um helicóptero decorando com duas árvores, como se estivesse simulando a descida de um helicóptero e todas elas têm a mesma semelhança. Clean, produtos que remetem, de fato, a um conforto, ao luxo e muito pouco movimentadas. Essas lojas de luxo, elas querem poucos clientes, mas com um ticket mais alto. Estou mostrando as lojas físicas e depois vou mostrar um pouco dos e-commerces. acho que está aqui, né, Donate, o computador? Para eu apontar? Tudo bem, está funcionando. Bom, aqui são alguns produtos que são mais cobiçados e que demonstram às pessoas desse segmento de luxo, do público, às vezes, a gente brinca que é o A gargalhado, que é o A. Sapato, carro, relógio, helicóptero, jato, casas, joias, normalmente são aí os objetos de consumo que retratam o status ou de quem quer mostrar o status de classe. O que esse consumidor do luxo, ele quer? O que ele procura? O que ele espera? Ele quer uma qualidade de produto superior, por isso ele está pagando mais. Ele quer uma diferenciação dos produtos em relação à grande massa. Ele quer exclusividade, um pouco do que o nosso amigo da Farm falou. Ele não quer comprar os produtos que vai estar em qualquer esquina e todas as pessoas poderem utilizar. Ele quer um prazer estético. Normalmente o luxo ele é mais bonito. Ele custa mais caro, mas ele impressiona. Status. E status aqui eu relaciono junto com auto-recompensa. A gente tem os endinheirados, a gente tem a classe de luxo que herdam as heranças e efetuam um bom trabalho e continuam cuidando do império. Mas a gente tem a primeira geração da riqueza que é quem trabalha, monta esse império e por uma auto-recompensa ele se dá o privilégio de poder comprar um Porsche, de poder comprar uma Ferrari e aquela compra dele mostra o status que ele tem que ele quer mostrar para todo mundo que eu mereço. Por tudo que eu passei, eu acho que é uma recompensa para eu mostrar o status que eu estou por tudo que eu fiz. Mimo. como o próprio nome diz, eles adoram ser mimados. Excelência no serviço e no atendimento. Não que no público C e no público D não tenha que ter. mas o público A é premissa básica. A gente está com 25 dias de operação, devemos estar chegando agora em 750 pedidos e não tivermos nenhuma reclamação ainda no reclame aqui. Inclusive, uma das minhas metas lá é se tiver reclamação no reclame aqui, é uma das cláusulas de revisão de contrato. Vou acelerar um pouco porque depois a gente vai bater mais papo, como eu disse. Então, quais são as formas de anúncio? A gente nunca vai ver nos anúncios, nem de e-commerce, nem físico, nem de revista, o frete grátis, o 5% de desconto no boleto, o compre um e leve dois, o só hoje, o compre agora, os flashes piscando, chamando para o clique. A gente vai estar sempre posicionando a marca, o produto, de forma mais clean, passando o conceito. Então, aqui eu peguei alguns exemplos de algumas grandes marcas da maneira que eles se comunicam hoje na internet. Aqui alguns anúncios da maneira que eles se comunicam hoje no mundo físico. Aqui algumas revistas que essas grandes marcas publicam com seus lançamentos. aqui um pouco da maneira alguma coisa SEO, alguma coisa links patrocinados, como a gente faz a chamada para as marcas. Então, normalmente, a gente sempre está brigando, e eu trabalhei lá na B2W e em algumas outras empresas, para ter a melhor qualificação, popularidade, relevância, para poder estar subindo, e aí chama, faz a chamada, põe a mesma chamada no texto, coloca o preço, chama o parcelamento, se posiciona sempre com o melhor preço, quando você tem o melhor preço, você mostra. Aqui a preocupação, ela é diferente. porque a gente sabe que a gente quer que quem busque, quem entre na Daslu é quem realmente busque e está procurando o Daslu. A gente não vai estar necessariamente brigando pela popularidade aqui. Então, nunca vocês vão ver nesses anúncios, mesmo no Google, preço, parcelamento, desconto, último dia. Aqui é a cara de alguns sites que também, como a Farm, não mostram produtos. Aqui é o resultado de busca, mesmo no resultado de busca na Daslu, a gente não mostra preço. Quando a pessoa clica no produto, ela vai para o detalhe, lá ela vê o preço e o parcelamento. Mas essas empresas, elas não se comunicam vendendo preço e parcelamento. Aqui o outro site, que também já no Brasil lançou. E aqui alguns outros de fora que a gente toma como referência de posicionamento de marca. Também sempre no resultado de busca, mostrando os produtos, nunca mostrando preço nem parcelamento. peguei alguns dos poucos sites de referência. E aí, só para finalizar a minha parte para a gente poder entrar no bate-papo, eu acho que o e-commerce, no luxo, ele vem para ser um novo marco nessa ascensão e nessa acessibilidade do público B que está emergindo. Por quê? Porque um dos principais fatores de que faz as pessoas não comprarem na loja física hoje, ele tem vergonha, a inibição. Ele tem vergonha de chegar em uma loja da Daslu, em uma loja da Louis Vuitton, em uma loja da Gucci e perguntar para o vendedor quanto custa. Qual é o parcelamento? Porque mesmo nessas lojas não tem etiqueta de preço. E ele fica com vergonha de ser medido de cima a baixo e de que as pessoas ao lado escutem. Às vezes ele até tem essa condição. Porque hoje pouquíssimos são os produtos de consumo, de luxo, que o público B não consegue comprar em dez vezes. Então a internet, ela vem e abre o mundo que até então era fechado, era restrito, e a pessoa consegue com calma e sem inibição, sem constrangimento, olhar o preço, olhar o parcelamento, fazer as contas, ver se cabe no bolso e decidir a compra. Vou finalizar aqui para dar a palavra à Viviane para que depois a gente possa bater um papo. Obrigado. Boa tarde. É uma honra. Obrigada pela presença. Obrigada ao Imastres pelo convite. Vou me apresentar um pouquinho. Acho que eu sou um ser diferente no Ninho, já que eu não atuo direto com o e-commerce. Eu trabalho no Sebrae Nacional, em Brasília, cuido de alguns blogs do Sebrae, dentre eles o Mundo Sebrae, tenho um blog chamado Beco com Saída, e na verdade o que eu faço é atender gente que quer vender para a classe C, empresário, ou empreendedor da classe C, que quer vender os negócios dele, seja na internet ou no varejo. E é assim que me dá a observação do que é esse mundo chamado nova classe média. E aí tem algumas percepções, que desde 2007, a gente vem acompanhando isso pelo Brasil afora, de como é que isso está se desenvolvendo, o que está acontecendo. E aí eu trouxe alguns números. ontem eu brinquei com o Luiz, que o lado dele é glamouroso. O nosso, que a gente vai estar falando, é tudo big, muito grande. E aí a gente traz, essa é uma pesquisa que saiu agora em agosto, do Data Popular, e aí quando a gente olha, os números são sempre gigantescos. De como é que isso, para que lado, gente? E aí me chamou a atenção algo que... Oi? Para lá. Ok, obrigada. E aí me chamou a atenção algo nessa pesquisa que saiu do eixo Rio-São Paulo. Se você está pensando em vender ou em criar algum tipo de negócio para vender para esse público, se você não considerar cultura, vai ter problema? entre sete das dez pessoas que entram nessa nova classe média estão na região Nordeste. Então é preciso considerar e descobrir um Brasil, o que favorece a internet, porque ela é sem fronteiras. É melhor começar a prestar atenção no que é que acontece com essa população, com o comércio, com a forma como se compra, como se vende, como se faz negócio, o que é que se consome na região Nordeste. Confesso que eu adorei isso. Para lá. Yes. E aí perguntaram o que esse pessoal quer comprar nos próximos 12 meses. O que é que eles... Qual é o planejamento? E aqui essa classe planeja. O empresário da farm estava dizendo eu gostei. Ele não tem fazejamento, que é o que a gente do Sebrae costuma chamar que o brasileiro pensa com as mãos. Ele sai fazendo, fazendo, fazendo e vendo o que vai dar. No caso da farm, ele fez um planejamento. Gostei. E essa classe aqui planeja. O que eles querem? Computador. O mundo não vai acabar em tablets. Mas o Brasil vai acabar em positivo, vendendo há 18 vezes nas casas do Bahia. Essa é a grande revolução do que está acontecendo nesse país. Não é com tablet. É com computador da positivo. E isso está mudando a forma até de se criar novos negócios, de se pensar novos negócios. Então ele quer comprar computador, ele quer a geladeira nova. E aí está acontecendo um negócio interessante na geladeira, porque não é só aquela branca, que estava com desconto do IPI, acho que ainda está, mas ele está querendo aquela de aço, porque ficou mais bonito e é algo mais novo. Então estão se pensando em forma e design daquela coisa ficar menor, para que caiba no orçamento dessa família. Imóvel, que eu digo aí a MRV, que saiu lá de Belo Horizonte e aí está tomando conta do Brasil inteiro, vendendo imóvel para essa linha. E acho que os chineses vão dominar o Brasil, vendendo carrinho para essa classe. Olha o tamanho disso daqui. Eu fiz uma analogia com isso, com relação às micro e pequenas empresas. 98% das empresas desse país são de micro e pequenas. Mas as pessoas não sabem vender para micro e pequena empresa, não sabem fazer negócio, porque não entende de escala. é diferente. Esse público aqui é um público diferente do que o Luiz falou. Ele precisa de escala, mas ele tem só para esse ano um trilhão. Isso é previsão para consumo esse ano. O que a sua empresa está fazendo para vender para esse povo? 76% pagam com cartão de crédito. Então, assim, ah, eu já ouvi aqui que o cartão é pouco. Eu falei pouco, mas para qual o público? Onde a gente passa, do SEBRAE, a gente passa, a gente fala do meio de pagamento eletrônico, onde a inadimplência, no caso do micro e pequeno empresário, a inadimplência é pesada. E aí estimula-se o uso do dinheiro eletrônico, onde a inadimplência dele reduz. Ele pode até ganhar um sócio, porque ele paga o aluguel da maquininha e ainda tem um percentual lá de 3% a 7%, que dependendo do que ele vende, talvez não compense, aí tem que fazer conta. Só nesse primeiro semestre, 61% dessa nova classe média responderam aí pelas compras no e-commerce. 87%, lógico, ao contrário do público do Luiz, compra movido pelo preço. E por que ele compra online? Essa é uma pergunta que a gente faz. E aí vai ter uma palestra interessantíssima ali de manhã, que é sobre o ICMS. Isso é algo que tem incomodado alguns governadores aí pelos estados afora, porque a maioria das lojas estão realmente aqui na região sudeste, e aí o governador lá do Piauí não recebe? Como é que fica esse negócio? Então é algo que está dando o que pensar. Esse é um mundo sem fronteiras e realmente a nossa realidade tributária não contempla esse mundo novo. E aí vem umas figuras novas. Esse é um rapaz da Rocinha. A Rocinha é sempre um case, eu frequento a Rocinha estudando empreendedorismo naquela cidade, porque aquilo ali é outra coisa, não é só uma comunidade. E aí lá não se entrega, porque é considerada a área de risco. E aí vem um empreendedor e cria uma empresa onde ele faz e-commerce só para a Rocinha. Dez. Ele não tem problema de logística, ele só trabalha com as empresas da região para a região. Fantástico. Aí tem um menino de Recife chamado Jordano que resolveu ensinar música para a classe C, porque a aula de música é caro. E aí ele resolveu criar um método para poder ensinar música, ele e o Américo. Hoje eles estão ensinando música para jovens em 108 países. É do Recife para o Brasil, do Recife para o mundo. E aí vem uma menina chamada Karina Reinhávia que resolve ajudar a classe C a vender e a comprar. E aí ela cria uma plataforma de e-commerce onde vende-se tudo feito à mão chamada Ninui. E aí tem uma menina chamada Danila Guimarães que eu garanto que ninguém nessa sala conhece. Que ela foi abrir uma loja esse ano, mas ela vendeu 4 milhões de reais o ano passado só pelo Facebook. Ela é uma plataforma. Não tem uma plataforma por trás. E essa menina virou um case de mestrado de um colega do Sebrae por conta da forma que ela vende sem vender. Quem não for, quem tiver Facebook, eu sugiro que fique amiga dessa menina para poder aprender como é que se vende em rede social. A outra, ela é de Goiânia. A outra é a Marina Spensieri que também vende sem vender na rede social e o faturamento da Marina eu não sei. O da Danila eu sei porque ela teve que se legalizar para fazer um contrato com os Correios porque estava ficando muito caro pagar por unidade. E aí quando a gente foi conversar eu digo sinto muito mas tu já saiu até do pequeno empresa porque passou dos 2 milhões e 400 vamos conversar um pouquinho para saber que regime tributário você vai entrar. E aí no dia a dia de conversar com tantos empresários essas são percepções minhas. O que você tem que prestar atenção em coisas básicas. Essa classe ela não é impulsiva mas ela usa todas as ferramentas da internet para fazer muita pesquisa. Ela pode até comprar o computador positivo na loja física das casas Bahia. Mas hoje o uso do computador da web é altíssimo. Eu tenho empresários e aí vocês vão falar assim meu Deus que coisa que escrevem às vezes lá no beco com saída que eu sou mineira eu preciso ler a pergunta aí você vai falar assim poxa mas não sabe nem falar português direito e está vendendo. Tá. Você bobear muito porque muita gente que fala português correto não estou estimulando tem que ter o português incorreto mas eu estou querendo dizer que tem muita gente que já está na internet e sabendo ganhar dinheiro empreendendo nessa área ou vendendo para esse público. A outra coisa que é importante pensar é que a compra é um evento. O que foi falado hoje de manhã aqui pelo rapaz do Facebook perdão esqueci o nome como? Ricardo a compra é social e isso quando se adquire não interessa o quê? Ele tem vergonha de entrar na cultura mas comprar na livraria cultura dá e bope isso precisa ser compartilhado então a compra desse público é um evento e é tratado como um evento das coisas. Lealte é fundamental eu estou falando com gente que pode não entender nada de usabilidade navegabilidade mas ele sabe o que ele quer e tem umas limitações e se o ambiente for favorável para que ele ache o que ele precise no menor tempo nas cores e com a linguagem que ele entenda melhor ainda. É o contrário do público do Luiz ele gosta de prêmio e brinde faz questão disso se sente valorizado quando recebe alguma coisa demanda linguagem aí você vai falar assim não, mas nós somos um país de dimensões continentais que temos a sorte de falar uma única língua somos diferentes da Índia a gente tem nesse Brasil gente que fala grego troiano e tem uns que falam português esse público aqui demanda não é para estudar a ferramenta se vocês perguntarem para mim o que você tem que estudar para entender esse negócio aqui eu vou dizer que vocês tem que estudar antropologia é preciso entender de gente a disciplina que está faltando hoje entender um pouquinho de cultura cultura brasileira não é que a sua é diferente da minha não é que a minha é melhor do que a sua mas onde é que tem um ponto de convergência desse país de dimensões continentais onde só tem uma língua e que eu consigo falar é preciso estudar a linguagem e aí tem formas de se falar e dizer desculpa Lully uso de vídeos é fundamental e ampliação do prazo de pagamento é essencial opa desculpa a última tela para ela por favor a última não a última e aí eu fico à disposição agora para perguntas muito obrigada vou deixar os contatos palmas por favor e se sente-se eu isso vota todas vota uma por uma que é melhor chegamos olha esses são os contatos da Viviane eu não sei quanto a vocês mas eu tive a impressão que eu ouvi duas vezes a mesma apresentação nós algumas telas do Luiz podiam ser ditas pela Viviane algumas telas da Viviane podiam ser ditas pelo Luiz e a gente percebe o seguinte no momento em que tecnologia vira commodity o que faz diferença é o uso que você faz dessa tecnologia ou a linguagem que você fala os dois procuram os dois públicos procuram distinção de um lado é a distinção de não ser subornado com um brinde o outro lado é a distinção de respeitar o orçamento e lhe dar um brinde outro lado um é a distinção de não chamá-lo de pobre e parcelar furiosamente o outro é a distinção de permitir o acesso a ele e parcelar furiosamente é muito interessante enquanto os dois lados procuram a mesma coisa e as diferenças que os dois lados têm são diferenças razoavelmente pequenas principalmente no que diz respeito a volume logística e tamanho do ticket é claro que se alguém me comprar um helicóptero eu vou de joelho entregar para ele porque o tamanho da minha comissão vai ser monumental e é claro que às 10 horas da manhã de terça ninguém vai comprar 10 mil helicópteros então eu nunca vou ter um problema de estoque com helicópteros sabe do outro lado se você vende calcinhas muita gente quebra por que faz sucesso quantas vezes eu não fui num restaurante que era sensacional aí você quis levar os seus amigos e o restaurante saiu na veja e daí 350 pessoas tiveram a ideia genial de ir naquele restaurante exclusivo que você foi e o restaurante quebrou pelo sucesso então a gente vê algumas coisas e algumas coisas diferentes eu acho que eu gostaria que vocês comentassem sobre isso a gente vê algumas coisas importantes muita gente fala que a crise é a mãe da invenção necessidade é a mãe da experiência então a gente percebe claramente que por um lado você tem um público mais abastado e extremamente e mais retrógrado mais retrógrado porque não precisa correr atrás da tecnologia sabe a tecnologia chega a ele muito bem você pega por exemplo outro dia saiu na Folha de São Paulo os telefones de alto luxo são telefones de baixa tecnologia sabe o cara compra aqueles telefones rodeados de ouro ou com caixinhas de brilhantes são telefones normalmente ultrapassados mas não importa quer dizer porque o uso que o cara vai fazer é mínimo em compensação quanto mais baixo dentro da escala você está mais alto é o uso eu estava saindo de casa outro dia com um iPad na mão não tinha nem percebido que eu estava com um iPad na mão o porteiro virou e ele fez uma saudação que eu achei sensacional ele olhou falou olha que legal eu pensei mas o Gil já tem um telefone com televisão muito mais função do que qualquer telefone que eu teria ele falou esse aí é original hein eu falei uau quer dizer não só ele sabe que é um iPad como ele sabe que é um iPad original então a distinção não está mais na funcionalidade está mais está no ato de olha eu sei o que você tem e puxa vida esse seu é um original então hoje em dia que o cara que tem um Rolex ele está no meio termo entre de um lado é puxa vida que bacana você tem um Rolex do outro lado é pô como é que você pagou 10 conto nele ou você foi roubado e pagou 80 então você tem um enorme problema todo mundo que compra compra por compra algo que queira fazer a diferença o primeiro passo é sempre o acesso a gente teve uma ótima apresentação aqui da Farm porque a Farm mostra o segundo passo a hora que roupa virou commodity o que que eu vendo ali eu vendo uma roupa que ninguém vende sabe nos dois casos nós estamos vendo tanto nos casos do Luiz quanto nos casos da Viviane são casos de eu quero ter o acesso seja a uma Ferrari ou seja a uma geladeira de prateada mas os dois estão no acesso e os dois tem diferenças muito claras em linguagem basicamente quando você fala com o pobre você fala com alguém que teve que descobrir a tecnologia sozinho então você tem envio de SMS rádio FM no celular em um monte de coisas que quanto mais rico o indivíduo menos ele sabe usar e quanto mais pobre o indivíduo mais ele sabe como compartilhar isso e baixar o filme pirata numa comunidade do Orkut sem medo nenhum sabe conhece conhece todos os personagens de todas as séries e sabe onde achar a legenda porque não fala inglês então o que eu queria de vocês dois é tentar identificar como que o que vocês dois tem não de diferentes porque isso é o que todo mundo pensa mas eu queria ver de vocês dois o que vocês dois tem de semelhantes então fazer um pequeno exercício intelectual e tentar ver da Viviane o que que o seu o que que o seu cliente tem em comum com o cliente do Luiz e vice-versa sabe porque eu vi muito bem vocês dois preocupados em contar aquilo que no fundo todos nós sabemos mas muitas vezes vocês mostraram na apresentação de vocês exatamente o contrário então vou começar pela Viviane que está com o microfone na mão então é mais fácil considerando Viviane eu queria saber o seguinte o que que tem de Daslu no consumidor de classe C D E tanto faz consumidor da classe C ele gosta de glamour sabe purpurina e isso o glamour diferente está certo o glamour de diamantes o glamour mas ele gosta do glamour é a interpretação dele é uma interpretação dele essa coisa é importante a outra coisa que eu acho que tem em comum o daqui ele quer exclusividade esse daqui também quer exclusividade isso é algo comum ele quer ser o primeiro lá na comunidade dele no espaço no lugar onde ele trabalha a chegar com o Rolex fake pode ser e ele também não faz pirataria de filme ele faz uma vez eu disse isso e eles me corrigiram eles fazem compartilhamento de cultura muito bem como é que é ele nos termos deles ele upa xareia google e photoshop isso 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 em termos de volume é igual ontem eu até brinquei com o Luiz eu falei quanto é que você está prevendo qual a estimativa para o teu segmento aí ele falou lá alguns milhões eu falei pois é o lado de cá tem um trilhão agora esse lado de cá para poder vender e concretizar esse um trilhão precisa de gente do lado de lá disposta a falar troiano e aí a linguagem a gente volta que tem que ser adequado respeita a cultura esse rapaz da Rocinha é genial das coisas é um ser que vale a pena vocês procurarem e conversarem dessa coisa que é bacana o Jordano lá que resolveu ensinar a música de Recife é 10 está escrito tem um esgotado ali mas eu acho que nenhum de vocês nem eles querem esgotar eu quero perguntar o contrário porque você falou uma coisa que o cara que vai na Daslu e vamos pegar vai o cara que o cara o cara da Daslu não gostaria de ver na Daslu que é o bancário que trabalha ali no prédio do lado e que vai lá comer com aquele barrigão crachá para fora dentro da Daslu e ele tem vergonha de perguntar o preço mas mesmo o sujeito mais rico etc online você vai lá e fala o que custa isso aqui coisa que ele nunca faria porque teria vergonha de fazer na Daslu ele faz então o que tem de pobre e que está sendo uma ferramenta maravilhosa de venda online porque você não consegue fazer na loja de rico quer dizer o que tem de pobre do ponto de vista racional ou até mesmo mão de vácuo mas o que tem de pobre no consumidor online da Daslu que a Daslu está se aproveitando muito bem perfeita pergunta perfeita colocação e o rico ele não gosta de perguntar o preço mas ele quer saber o preço e uma das coisas que mais acontece senão não seria rico é e uma das coisas que mais acontece que vai efetivar né esse meu comentário eu nunca vi tanto pedido de desconto na minha vida como era na Daslu o cara que está comprando no peixe urbano ele sabe que ele está pagando metade do preço para usar de segunda a quarta-feira e ele está contente com aquele desconto o rico ele quer sempre mais desconto mas só que ele não fala para ninguém ele vai no caixa do lado ele liga antes para cliente ah mas vai ter algum desconto especial se eu comprar x a comunicação do mercado de luxo é sempre a gente não vende desconto a gente não vende preço a gente vende sonho a gente vende tendência mas só que a a reversa disso ela é contrária o rico né que já é cliente e por isso é rico ele sempre liga antes e pergunta se vai ter algum desconto especial antes de agendar a visita ele quer saber se vai ter algum brinde ele quer saber se vai ter alguma entrega expressa a gente não deu frete grátis no site porque luxo nenhum no mundo dá frete grátis é impressionante as pessoas compram 14 mil reais em um pedido pela internet e liga para pedir desconto de 36 reais do frete não é brincadeira então eu acho que é aquela coisa do oculto é aquela coisa de o sentimento racional é o mesmo a forma que você transpassa isso é que é diferente o rico ele faz as entrelinhas mas tem a mesma necessidade de sair ganhando como como a classe C bom nós temos pouco tempo eu quero só fechar com duas coisas que eu acho que são duas coisas que a gente aprendeu muito nessa conversa uma é uma constatação a outra é uma provocação até porque eu tenho 1,62m não ficaria sem provocar a constatação que a gente percebe claramente aqui mas claramente é que o indivíduo que hoje tem 45 anos é o indivíduo que aprendeu a namorar o indivíduo que hoje tem 25 anos é o indivíduo que aprendeu a ficar e o indivíduo que fica fica muito bem no ambiente dos ficantes o indivíduo que namora fica muito bem no ambiente dos namorantes ou acontece o grande problema quando eles cruzam os canais quando o cara que sempre namorou resolve ficar ou o cara que sempre ficou resolve namorar a mesma coisa acontece no mercado de luxo o rico sabe como pilotar o mercado de luxo para tirar a pechincha o pobre não vai no mercado de luxo paga a tarifa integral o rico o pobre sabe como tirar a melhor relação custo-benefício no mercado de pobre o rico não entra no mercado de pobre e paga a tarifa alta ou pega o pré-pago ou seja lá o que for essa é a constatação a provocação diz respeito a todos vocês que se não tivessem algum pezinho no e-commerce não estariam aqui qual é a linguagem do seu público quais são os fonemas quais são as qual é a sintaxe quais são as frases do seu público o que você está fazendo que fala a língua do seu público como ninguém nós tivemos esse conjunto de três palestras primeiro da farm que fala a língua farm e que entra com a fábula que fala a língua fábula basicamente vocês viram roupa de mulher e de criança que é a coisa mais comum do mundo só que a farm mostra claramente como fazer isso com uma língua que nenhum chinês fala a Daslu mostrou uma língua os exemplos a Viviane mostraram outra língua quem é bem sucedido no e-commerce hoje não é porque tem a tecnologia não é porque tem os melhores servidores não é porque tem as melhores associações com os melhores sistemas de pagamento porque isso todo mundo tem um estalo de dedo quem se está bem hoje fala a língua e a pergunta para você e é uma pergunta retórica não para você responder é você fala a língua? que língua é essa? muito obrigado que língua é essa? muito obrigado muito obrigado